É o Manoloche, o Magnífico O Magnífico O Magnífico O Magnífico O Magnífico Manoloche Vai, você tinha bordida Então vem, você tinha bordida Vai, você tinha bordida Então vem, você tinha bordida Transa, transa com os franzão Ela transa, transa com os franzão Vai virar essa reganha DJ Loja Capetão Transa, transa com os franzão Vai virar essa reganha DJ Loja Capetão Transa, transa, constrasão, transa, transa, constrasão A piranha, sarre, banha, DJ Loja, cafetão Uh, uh, é o papacu, a tropa de quem se abatenta, primo Uh, uh, é o papacu, a tropa de quem se abatenta, primo Uh, uh, é o papacu, a tropa de quem se abatenta, primo Te modifico, bitch, ao mano loja Magnique, 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 Magnique Vai, você, vai, você tinha bandida Transa, transa, constrasão, ora, transa, constrasão A piranha, sarre, banha, DJ Loja, cafetão Transa, transa, constrasão, ora, transa, transa, constrasão A piranha, sarre, banha, DJ Loja, cafetão Transa, transa, constrasão, ora, transa, constrasão A piranha, sarre, banha, DJ Loja, cafetão Uh, uh, é o papacu, a tropa de quem se abatenta, primo Uh, 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 é o papacu, a tropa de quem se abatenta, primo Uh, uh, é o papacu, a tropa de quem se abatenta, primo Porque modifica o beat, ao mano loja Magnique, 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 Magnique Magnique Mano loja